Eu fico sem posta vídeo Meus inscritos Poderador tira o moleque desse grupo Eu aguento ver o bagulho desse grupo Ai que não sei o que que isso é que é uma porca moleque Você é gado Você é gado Não me dirige a palavra Que eu não instruco gado Você veio no grupo Falar que tá gramado de mulher Que você nunca comeu E você quer discutir comigo moleque Você quer discutir comigo Maderador tira esse moleque Esse moleque tá falado Julinho Tira esse moleque do grupo Julinho Tira ele E não tem moleque no grupo aqui Ele é que tá dando moral Esse moleque eu nem conheço Que moleque? Só com esse moleque eu tava metendo porra nele Julinho Não dá rolar pro final Julinho Esse moleque é gado Julinho Tira o grupo cara Tira Perigos de cada um Fuzion Eu sou soldado Mírico Cicadão Fuzion Eu sou soldado Mírico Cicadão Fuzion União flasco, mano é sem caô Batendo punheta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador União flasco Fala negão, como foi rapaziada? E aí galera? Rapaziada, fiquei altos dias, altas semanas fora Mas pô, essa daí não tem nem explicação Mó preguiça mesmo de gravar vídeo, tá ligado galera? Pô, tava mó desanimado mesmo Mas como? Hoje eu tô animado pra caralho galera Tô gravando altos vídeos, vídeo atrás de vídeo Gravando no PS4, no PC, no celular Vídeo de meme, gameplays, AMV, tudo rapaziada Nossa, tô gravando muito vídeo galera E é isso rapaziada Essa semana aí toda vai ter vídeo pra caralho, tá ligado? Vou tentar me esforçar ao máximo moleque Vou tentar, sei lá, trazer 3 vídeos por dia Caralho doideira, né não galera? Então, vou trazer 3 vídeos por dia Que pô, tô animadão pra gravar vídeo Editando, tá ligado rapaziada? Ih, rapaziada Tenho que agradecer a vocês Mas que loucura é essa, meu parceiro? Eu tô com quase 1500 inscritos E o último vídeo Tem gente, sei lá quanto visualização tá tendo agora Mas na data que eu tô vendo o vídeo Tem 400 e pouquinho Rapaziada Vocês não estão ligados? Quanto eu tô emocionado com isso, mano Na moral, eu tô muito feliz, cara Só tenho a agradecer a vocês, tá ligado rapaziada? Vocês, pô, dando a moral aí nos vídeos Dando like, visualizando aí Rindo pra caralho Pô, só tenho a agradecer mesmo Se inscrevendo aí no canal Vocês são foda, mano Papo reto Tamo quase com 2000 inscritos, mano Tamo com 1400 Não sei quantos inscritos vou estar na data que eu lançar esse vídeo Mas na data que eu tô gravando Eu tô com 1400 e pouquinho, mano Aí eu só tenho a agradecer Na moral, muito emocionante mesmo, tá ligado galera? E é isso rapaziada Deixei altos x-postos aí pra vocês assistirem Tá ligado rapaziada? Mas é isso É... Essa aqui é a minha declaração de felicidade E é isso galera Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E fique com os memes e os shitposts Ei, quem é você? Homem-aranha O verdadeiro Ah, o verdadeiro Você nem tá com a roupa certa Eu tô de luto pelo seu interesse E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?